Você tem algo a declarar? O que é que você vai ouvir? Como vai ser a pronúncia dessa pergunta aqui? Anything to declare? Anything to declare? Anything to declare? Anything to declare? Muitas vezes, eles suprimem e dizem apenas Anything to declare? Algo a declarar. Suprimendo ali o verbo você tem, e o pronome, né? Sendo bem direto os objetivos. Anything to declare? Algo a declarar. Com relação à pronúncia, nós temos esse TH com som de S, com a pontinha da língua presa entre os dentes, e esse G que não é pronunciado no final. Então, fica Anything. Anything to declare? Anything to declare? Declare. Declare. R retroflexo, enrolando a língua. E aqui sem pronunciar a letra E no final. E essa palavra Anything é bem interessante e curiosa, porque ela pode ter três significados dependendo da frase em que ela está. Se há uma pergunta, é algo. Alguma coisa. Se há uma frase negativa, seria nada. Nenhum. Ok? I don't want anything. Eu não quero nada. I don't need anything. Não preciso de nada. Anything. Aí vira nada por causa que já está dentro de uma estrutura negativa. E numa frase afirmativa, vira qualquer coisa. Ok? Anything. Qualquer coisa. Então, tudo vai depender do tipo de frase, pelo contexto. Isso fica muito explícito. Anything to declare? E eu trouxe várias cenas em que eles dizem essa mesma frase para que vocês possam ouvir em diferentes tons de voz, em diferentes velocidades. Vamos, então, para o nosso próximo exemplo. Anything to declare? Anything to declare? Anything to declare? Anything to declare? Aqui é britânico. Monty Python's Flying Circus. É um seriado britânico. Anything to declare? Eles não costumam pronunciar o R no final da sílaba, ou no final das frases, das palavras, né? Da sílaba ou da palavra. Então, anything to declare? Anything to declare? Anything to declare? Um pouco mais aberto esse A e o R. Um pouco mais prolongado também, no momento que eles não pronunciam o R no final. Eles prolongam um pouco mais a vogal. Anything to declare? Declare? Ok? Boy. Anything to declare? Boy. Anything to declare? Boy. Anything to declare? Boy. Anything to declare? Oh, boy. Anything to declare? Oh, boy. Anything to declare? E ela está bem... suspirando. Oh, boy. Anything to declare? E aí vocês podem pensar, boy, mas boy não é menino. E ali tem um senhor ali de bigode. Como assim, menino? Oh boy é uma interjeição, uma forma de exclamar, que demonstra, às vezes pode demonstrar surpresa, ou então tédio, enfim. Oh boy. Aqui não é literal a palavra boy, que é minha nossa. Algo a declarar? Anything to declare? Oh boy, anything to declare? Do you have 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 anything to declare? Você tem algo a declarar? You have anything to declare? E vocês observam que é uma pergunta, e ele omitiu o auxiliar. Aqui o do, que é o auxiliar de pergunta no presente. Do you have anything to declare? E isso é comum na oralidade, de maneira mais informal. Esse filme é The Return of the Pink Panther, o retorno da pantera cor-de-rosa. E aqui ele omitiu o do. Do you have anything to declare? Seria a pergunta completa. Nós vimos que eles geralmente perguntam simplesmente anything to declare? Ou aqui omitindo apenas o auxiliar. Omitindo o do. Have anything to declare? No. Have anything to declare? No. Have anything to declare? No. E pra vocês verem que essa é uma maneira comum de omitirem o do, mais uma cena em que foi omitido o auxiliar. You have anything to declare? No. Não, ela disse brevemente. No. Do you have anything to declare? No. Do you have anything to declare? No. Do you have anything to declare? Aqui a pergunta está completa. Com o auxiliar, o sujeito, o verbo, o complemento. Do you have anything to declare? No. Nothing. Não. Nada. Nada a declarar. Nothing to declare. No, nothing. Ele acrescentou nothing. A moça anterior só tinha dito no e aqui ele disse no, nothing. Atenção, esse TH com som de S com a ponta da língua presa entre os dentes. Esse O com som de U. Nuh. Nothing ou então O aberto. Nothing. Nothing ou nothing. Do you have, no, nothing. What you should know if you bring in anything over 10,000, you have to declare it. What you should know if you bring in anything over 10,000, you have to declare it. What you should know if you bring in anything over 10,000, you have to declare it. Well, you should know if you bring in anything over 10,000, you have to declare it. You should know if you bring in anything over 10,000, you have to declare it. Aqui ele dá uma explicação para ela. Well, um bem, impressão que ele disse um bem no início You should know, você deveria saber que Tem um que invisível aqui, ele omitiu, ficou implícito pelo contexto Tem um that You should know that if you bring in anything over ten thousand Se você trouxer qualquer coisa, ou seja, qualquer quantia Ou qualquer coisa acima de dez mil You have to declare it Você tem que declarar, tem que declarar isso Essa quantia de mais de dez mil Bring é trazer, bring in, trazer dentro, trazer pra dentro Bring in, essa ideia, win, essa ideia de dentro You should Should é deveria Você deveria Esse should é muito útil ou pra dar conselhos Você deveria fazer tal coisa Ou aqui pra repreender, você deveria saber You should know E nós não pronunciamos a letra O nem a letra L You should know If you bring in Bring, nós não pronunciamos o G Ele acaba fazendo um som como de NH Bring in Anything Over Over R retroflexo Ten Thousand Ten é o número dez Thousand é mil You have to declare it Você tem que declarar You have to O verbo have, quando seguido de to Acaba pronunciando esse V com som de F Have to Have to You have to declare it E é interessante o uso desse et no final Porque Aqui nós temos um complemento pra esse verbo Quem declara, declara algo, né? E aí então ele tá aqui Só pra retomar O que foi dito anteriormente Esse algo, né? Esse valor De dez mil ou mais Então, et tá aqui só pra constar Na gramática do inglês é necessário No português não precisa Porque são línguas diferentes Né? Que tem essas estruturas diferentes Então No português a gente Muitas vezes não usa um complemento Eu gosto Eu gostei No inglês tem que dizer It I like it I like it Né? Que fica esse item representando o que a gente gosta O que a gente tem que declarar E o que que se precisa declarar, né? Quantias acima de dez mil Equipamentos eletrônicos Coisas do tipo Que são em uso Não é preciso declarar Mas é muito importante Levar as notas fiscais De tudo que for novo Que você tiver comprado Né? Então Esse é um cuidado muito importante Ter em mãos as notas fiscais De tudo E equipamentos Celular Notebook Livros Coisas Objetos pessoais Que já estão em uso Não é preciso declarar Tchau 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 Tchau